Esta semana o trabalho das equipes do departamento de limpeza está concentrado no bairro Frarom. Um caminhão e uma retroescavadeira fazem o recolhimento dos entulhos deixados pelos moradores em frente às residências. A ação é desenvolvida em conjunto entre as secretarias municipais de meio ambiente e de saúde, por meio dos departamentos de limpeza e de vigilância epidemiológica. A prioridade hoje de estar recolhendo esses materiais, esses entulhos das residências, são esses entulhos que possam ser possíveis criadores de mosquitos, potes, latas de tinta, o que vem acumular água que esteja no pátio que as pessoas quiserem descartar, a prioridade seriam esses tipos de entulhos. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, já são 1.536 notificações da doença, 187 casos confirmados, sendo que 186 são autóctones. O óbito que estava em investigação foi descartado. Nesse momento, o índice de infestação do mosquito segue alto em todo o município de Pato Branco, mas a preocupação das autoridades de saúde é ainda maior nos bairros Frarom, Vila Isabel, também no bairro Bortote e no centro de Pato Branco, onde há casos confirmados da doença. A orientação é que a população elimine possíveis criadouros do mosquito e fique atenta a sintomas da doença. A questão dos mosquitos hoje no município é muito preocupante, porque o nosso índice de infestação está em 4,4%. Então, é feito vistorias em 20% do município e tirado esse diagnóstico de índice de infestação, que é 4,4%. Então, 4% do índice de infestação já é um risco altíssimo de epidemia. Então, a gente vendo que determinados bairros têm aumentado o número de pessoas contaminadas, é preocupante. E qualquer sintoma, como dor atrás dos olhos, dor no corpo, febre muito alta, manchas vermelhas na pele, procurar o atendimento mais próximo para dar o diagnóstico. Obrigado. Obrigado.